Olá meus amigos, mais um vídeo hoje com vocês, pessoal, hoje eu vou trazer um super vídeo aqui pra você que gosta de plantar suas frutas, suas verduras e hoje a gente vai falar sobre melancia, gente às vezes a pessoa não tem êxito aí no plantio, então vou dar alguns detalhes aqui pra vocês são coisas simples, mas que fazem diferença aí na hora de você plantar e cuidar aí alguns detalhes até na hora do cultivo que faz a diferença, o plantio basicamente quase todos são a mesma coisa mas o cultivo em si ali é as dicas que eu vou dar pra vocês, o porquê que muito pede melancia às vezes ele morre, ele seca, rama e não produz, às vezes é que tá na hora ali da flor e pega e aborta aquelas flores não consegue dar o fruto, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês o porquê vou mostrar pra vocês aqui também, vou plantar umas sementes aqui pra vocês, mostrar a forma que eu planto e vou mostrar o resultado ali no meio da lavoura de café também, espero que vocês gostem antes de começar aqui rapidinho, convido você que caiu de paraquedas aqui, é novo no nosso canal fique à vontade, se você gostar do nosso conteúdo aí, faça um tour aí pelo nosso trabalho se inscreva aqui no nosso canal, dê uma moral pra gente e você aí que já é nosso acompanhante aí de carteirinha, nosso inscrito muito obrigado mais uma vez aqui por estar nos prestigiando mais esse vídeo então vamos pra gente ver como é que a gente faz esse cultivo e esse plantio de melancia e quais são as dicas necessárias, vamos ali pra gente ver então pessoal, aqui ó, aqui eu já separei aqui ó, a gente vai plantar nessa reta aqui ó a gente vai plantar só dois pés aqui, que é um demonstrativo e eu vou deixar esses dois pés aqui também mas aqui a terra, como que eu preparei a terra, o que eu quero falar pra vocês olha aqui pra vocês verem ó, a terra gente, pra melancia, ela é bom ser rica olha aqui pra vocês verem como tá essa terra, olha aqui, material orgânico, olha aqui ó tá meio preto, olha ali pra vocês verem, agora que começou a dar terra vermelha a terra se ela for rica aqui ó, o que vocês vão usar, esterco animal vocês vão usar o esterco animal, vocês vão usar casca de banana, vocês vão samiando aí na terra também cascas aí de verduras, de legumes, você descascava, tudo você pode jogar aqui ele vai enriquecendo a terra também, cinza de madeira, vocês vão esparramar aqui lembrando que a cinza de madeira, ela tem que ser uma madeira limpa, não pode ser cinza de churrasqueira nem de uma madeira que esteja tinta, que tenha sido a madeira pintada enfim, você preparou a terra, enriqueceu ela organicamente vocês podem ver que lá no fundo, lá, ainda tem matinho lá, lá perto daquela cebola tem um tanto de mato que a gente rodou e jogou lá vocês vão vir aqui ó, a terra já tá preparadinha vamos fazer uma covinha, não precisa ser muito rasinha não, gente pode ser uma covinha de 10 centímetros fiz uma aqui, vou fazer outra aqui na frente essa terra enriquecida, 10 centímetros e a gente vai vir com a semente que tipo de semente, Anderson, que a gente vai usar? vocês não precisam comprar, viu? a semente que vocês comprar, a melancia aí essa semente já serve muito, muito mesmo essa semente minha aqui ainda tá molhadinha ó, pra vocês verem, tá bem molhadinha ainda e eu vou usar quantas sementinhas? na dúvida pessoal, você coloca 4 sementes por cova pra não ter risco de não germinar vamos colocar mais 4 aqui também e vocês vão fazer aqui, vão tapar ela somente isso, só tapar aqui, não precisa pisuar e eu vou mostrar o resultado pra vocês agora, desse cultivo de melancia eu vou mostrar o pé e as dicas que eu vou dar pra vocês que acontece que o pé morre e também vou mostrar pra vocês o resultado já com ela produzindo então vamos lá, pra gente ver agora no meio da lavoura de café olha aqui pra vocês ver, com 22 dias o tamanho desse pé aqui, de melancia olha como que ele já vai abrindo as ramas dele olha pra vocês ver e o segredo da melancia é o seguinte muita gente não sabe, viu gente? eu quero falar isso aqui pra vocês deixar bem claro aqui, ó melancia não se deve tocar aqui na rama nem mexer nela olha aqui pra vocês ver começando a querer sair botão floral, ó a melancia, você mexe na rama dela você tira ela aqui pra cima revira, ela começa a morrer então a melancia nasceu começou a soltar as ramas você tem que deixar ela ir pra onde ela quiser ir porque ela tem umas raizinhas na rama não é todo lugar, mas ela vai grudando aí no chão e se você puxar ela vai com certeza vai atrapalhar o pé de melancia a produzir agora eu vou mostrar a evolução desse pé aqui pra vocês verem pra vocês verem já tem melancia, olha aí olha aqui pra vocês verem e vai soltar do lado aqui, viu gente? outra pequenininha ali, ó super simples de plantar vocês viram aí não tem nenhum segredo a melancia, igual disse a vocês não deve ser mexida a rama espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo um vídeo bem curto mas que eu tentei ser o mais objetivo possível um grande abraço a gente se vê no próximo vídeo valeu, tamo junto